Um dos mais emblemáticos teatros da capital britânica. Depois da Evita já passaste por outros palcos. Sim, depois da Evita já tive a oportunidade de fazer uma peça de teatro. Para mim foi ótimo porque consegui quebrar um bocadinho o estigma de só estar em teatro musical. E foi uma peça muito gira que foi feita no Donmar Warehouse com gente de renome aqui. Portanto aprendi muito com pessoas como a Judy Danty e como o Jude Law, por exemplo. E depois passados uns meses estou aqui no Palladium, a London Palladium, que é um teatro histórico de Londres, a fazer de Grisabella no Cats. Foi num telefilme da SIC que Madalena começou a sua carreira, que em Londres vai de vento em popa. Já entrou em musicais como Os Miseráveis, Fame, Chicago, Zorro e foi a Evita. Mas o papel de Grisabella tem um gostinho especial. É uma personagem que eu sempre sonhei fazer. Eu lembro-me de ver a K7. Nós em Portugal, na altura, eu tinha uma K7 VHS e costumava ver o espetáculo. Portanto, sim, gostei de realizar um pouco um sonho de criança. E também por sempre sonhei ser a Catwoman e, portanto, acho que este é o papel mais próximo que eu vou chegar. E é um papel que partilhas com outra atriz de renome? Sim, eu partilho este papel com o Beverly Knight. A Beverly Knight é uma grande, grande estrela de R&B e Pop dos anos 90 e que começou recentemente a fazer musicais. Foi quase por acaso que Madalena foi escolhida para vestir a pele de Grisabella. Estava num casting para outra peça, mas quem a viu achou que ela ficaria melhor vestida de gata. É considerada a personagem principal, embora o Cat seja um espetáculo de ensemble. Portanto, todos os gatos têm o seu momento. Eu acho que a Grisabella se tornou o papel mais importante, não só pela importância na história, mas pela canção que ela canta. Portanto, ela canta a canção que se chama Memory, que é das canções mais famosas de teatro musical e não só. Muita gente já gravou esta canção. Eu nunca pensei dizer isto, mas até hoje eu acho que é a canção que me dá mais prazer cantar em palco. E a pergunta que se impõe, o que é que vem a seguir? Não sei. É tão bom. No ano passado, quando falei contigo, estava exatamente na mesma posição. Ou seja, há muitos projetos, muitas coisas que eu estou a fazer. Projetos meus que eu até estou a escrever. Mas é tudo um quadro em branco e que espontaneamente se vai desenvolvendo, como foi este ano, que foi um ano espetáculo lá para mim. Portanto, é ótimo.